fala galera do canal bom dia já tô aqui nos preparativos para servir café da manhã agora às 8 horas fazendo a tradicional rosqueta para o mar e eu tô gravando esse vídeo para poder aparecer as pessoas que viram muito lá no grupo jornal a ilha paquetar slam o problema é que houve nas barcas esse cenário foi complicado porque muita gente quis sair de casa para um lugar tranquilo né que no caso é paquetar só que aí houve um problema na barca aqui de paquetar qual foi o problema a ccr mandou no sábado uma barca extra porque tinha muita gente na praça 15 querendo vir para paquetar então a ccr espertamente colocou uma barca extra para vir para paquetar tanto olho dessa ccr detalhe as barcas vieram lotadas essas duas barcas barcas que só me lembrando das 10 até aí beleza tudo mais passei o fluido bem todo mundo curtir todo mundo chegou em paquetar tranquilamente só que aí tem uma coisa quem vem tem que voltar e na hora de voltar e na hora de voltar a ccr não mandou a barca extra tem um tanto olho dessa ccr por ela não tem mandado não tem mandado não tem mandado não tem mandado a barca extra a barca que veio não coube então começou a confusão as pessoas com crianças querendo ir para casa só que não tinha como porque não tinha espaço na barca então começou um tumulto lá ccr você não pode fazer isso com a gente isso é um descaso um tumulto lá e deu polícia deu briga e acabou que muita gente todo mundo desesperado lá para poder para casa não pôde e ficou na praça aqui de paquetar as pessoas que tiveram sorte conseguiram hospedagem em almoço pousadas porque como foi um feriado né feriado ali sábado domingo e consequentemente segunda feriadão as pousadas já estavam lotadas então até a casa de cachorro cara a ccr sacaneou começaram uma confusão ali na praça das barcas chamaram a polícia abrir o BO só pra poder fazer com que a ccr desse jeito acho que jeito né já tava feito aí a barca a barca seria a barca das seis e meia né elas vieram 10 chegaram aqui 11 aproveitaram o dia que na hora de ir embora que seria seis e meia da tarde não havia barca com espaço suficiente então essas pessoas iam voltar porque tinha que esperar a próxima barca que saia de paquetar para a praça 15 às 11 horas da noite 23 horas só que tem um porém tem muita gente que mora longe bem longe então como é que você vai para a praça 15 às 11 horas da noite chegando lá meia-noite igual né como é que você vai para a praça 15 saindo daqui 11 horas e chega lá meia-noite se você mora muito longe como é que você chega em casa então as pessoas pensavam pô eu vou arriscar mas teve muita gente que não quis turma na praça ou conseguiu ficar cruzada e foi uma confusão foi uma confusão sério né a CCE se pronunciou e dizendo que foi um erro de cálculo mentira sacaneou se as pessoas tivessem paciência mas de onde? de onde é que você tem paciência na hora dessa? você com teu filho lá cansado do dia como é que é paciência? não tem paciência você quer ter uma barca não quer ter paciência então foi bem complicado essa parte aí que as pessoas eu estou falando isso aqui no vídeo para poder explicar para as pessoas que assim paquetar continua tranquila continua graças a Deus a gente continua tomando os cuidados em relação com a vida mas você que é turista que está vindo use máscara tá? use máscara toma os cuidados traga seu álcool né? pra poder ter um dia tranquilo e não sair daqui né? dessa forma e outra coisa o que eu falo é o seguinte muitas vezes vale a pena você gastar mais um pouco né? muitas vezes vale a pena você gastar mais um pouco e vir com a reserva pra você poder descansar aqui paquetar entendeu? pra não ficar nesse bate e volta então vale muito a pena vale muito mais a pena você em um feriado e no dia seguinte com certeza que você vai pegar uma barca tranquila do que ficar nessa agonia de será que a barca tá cheia? será que a barca tá do lado? será que eu vou conseguir pegar a barca? né? faz esse tipo de passeio programado liga pra uma hospedagem pesquisa o preço entendeu? o teu passeio vai ficar muito mais prazeroso muito mais confortável e você vai poder ter uma experiência melhor né? não vai ter essa experiência aí que essas pessoas tiveram nesse fim de semana PODERAM não faz isso né? eu costumo dizer que muitas vezes a economia pode nos trazer agonia então não faz isso não tá? muito melhor tá? então fica aqui o nosso o nosso registro aqui de explicação em relação a isso que aconteceu tá? claro sempre que precisar liga pra gente né? tem alguma dúvida liga pra Brumar que a gente vai te responder tá? e detalhe não só... como é que eu vou ligar pra uma pousada se eles trabalham com hospedagem será que eles vão gostar se a gente ligar pra perguntar? liga! a gente responde a gente tira dúvida a gente tá aqui pra ajudar vocês tá? quem não conhece o canal é Diário do Enfitrião com Bruno Vieira Marisa Vieira lá no YouTube lá no Facebook é Brumar Pousada valeu! CCR eu te odeio